Quando um homem não ama uma mulher É quase sempre assim que começam e acabam todas as histórias de desamor. Quando um homem não ama uma mulher Quando um homem não me ama Quando ele não a vê Quando ele não me vê Quando ele não a ouve Quando ele não me ouve Quando ele não a sente Quando ele não me sente Tudo isso é o fim Ninguém o diz, mas é o fim Quando um homem não ama uma mulher O desejo embrudecido, mas cara-se de posse O carinho envelhecido veste-se de precaução O respeito desaparecido finge-se de protetor Tudo isso é o fim Ninguém o diz, mas é o fim Quando um homem não ama uma mulher Ele não a ama nem de olhos abertos, nem de olhos fechados E ela a seu tempo Conseguirá dizer-lhe o que os anjos passaram séculos a conspirar Que essa mão pesada não toque no meu corpo Nem mais um dia Nem mais uma noite Porque o amor há de ser outra coisa Porque o amor há de ser outra coisa Tem de ser outra coisa Que não esta conversa de surdos Que não esta conversa de surdos Entre o teu rancor Entre o teu rancor E a minha dor Entre o teu rancor Obrigado.